Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. A partir desta segunda-feira, a Escola Marta Pereira Barbosa realiza a Sexta Semana Científica e Cultural com o objetivo de oportunizar a valorização e o respeito do ser humano, nas mais diversas áreas do conhecimento, proporcionando ao Educando e a toda a comunidade escolar uma programação diversificada, promovendo o incentivo à prática literária. A exposição de experiências científicas, apresentações artísticas, painel com a explanação da responsabilidade e compromisso dos pais diante de seus filhos. A Semana Científica começa com o lançamento do sexto CD de música Infanto Juvenis da Escola Marta, às oito e meia da noite, nas dependências da escola, no bairro Arroio Teixeira. Na terça-feira, às nove horas da manhã, apresentações artísticas e a abertura da quarta feira científica e escolar. Às oito e meia da noite, tem cinema solidário com o filme Divertidamente. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. O evento segue durante toda a semana até a sexta-feira, 13 de novembro, quando à noite terá o encerramento com o show de novos talentos. Tchau!